O foco central aqui na Câmara vai ser sempre a pandemia, mas nós precisamos olhar para tudo. A gente gosta de ver a cidade se desenvolver, ela está grande, bonita, mas tem algumas coisas que não podem mudar. A nossa proteção ambiental, ela sempre vai precisar acontecer e também o nosso patrimônio material e imaterial. Nós temos bens tombados que contam a história da nossa Itajei e são patrimônios que eles não podem ser derrubados de jeito nenhum, eles precisam ser preservados. Como eles já estão preservados há mais de 100 anos, a gente quer que fique contando a história da nossa cidade. Todos os casos que eu soube desses patrimônios ao longo dos anos foram desesperadores, porque é muito caro fazer o restauro, mas a gente tem que estar sempre acompanhando, ver a questão da manutenção, porque anos atrás nós tivemos o quê? A queda do teto da igrejinha histórica, isso assim, a Imaculada. E por conta disso, vários casamentos ao longo do ano deixaram de serem feitos, porque foi um investimento grande, mas demorou tempo demais também. Nós queremos evitar esse tipo de coisa, nós queremos manter a nossa história, ajudar a prefeitura a fazer aos poucos o que precisa ser feito e verificar como é que está o processo de tombamento de outros imóveis. Esse é o meu questionamento, porque é importante preservar a história de Itajei.